Agora voltamos a falar sobre o incêndio em um apartamento, em um prédio que fica em Valparaíso, no entorno do Distrito Federal. Só pra você que tá ligando a TV agora, foi no meio da manhã, começou a pegar fogo lá nesse prédio, em Valparaíso, nesse apartamento, no sétimo andar. E inclusive, três pessoas morreram, um casal e uma criança, porque pularam lá do apartamento, que estaria próximo em chamas e tudo mais. O Corpo de Bombeiros tem mais informação pra gente, o Major Maurílio Corrêa gravou um vídeo, vamos ver o que ele diz. Onde houve um incêndio no sétimo andar de um prédio, que vitimou dois adultos e um bebê de dois meses de idade, e o seu animal de estimação. Na ocasião, foram utilizados o sistema preventivo fixo do prédio para o combate às chamas, e nesse momento, estamos concluindo o rescaldo para adentramento das equipes de perícia, para avaliar melhor a situação. A engenharia do prédio informou a necessidade de evacuação do prédio por risco estrutural. As autoridades de Valparaíso já foram acionadas para propor o apoio aos moradores desabrigados.